Estou no museu de paleontologia e estou com a pessoa que há muito tempo vem desempenhando esse papel importante aqui neste museu de paleontologia, que recebe o nome de professor Antônio Celso de Arruda Campos, Sandra Tavares. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Sandra, muito tempo nesse trabalho aqui já, né? Ah, desde 1997, eu entrei aqui no museu na década de 90 ainda, com 26 anos trabalhando por aqui. Como foi para chegar a trabalhar? Como é que foi esse início? A minha trajetória aqui no museu é um pouco diferente do que normalmente a gente costuma ver. Eu vim aqui trabalhar aqui, eu era conquistada como guarda, se vi municipal na prefeitura e naquela ocasião a guarda não tinha estrutura para as guardas femininas, então fui destinada eu e a Cirlei de Estéfano para cá. E me apaixonei pela paleontologia, fui aprendendo, não conhecia muita coisa sobre dinossauro, sobre a paleontologia e fui aprendendo um pouquinho sobre esse assunto, fui estudar, fiz biologia e depois eu fiz mestrado e doutorado na área de geossciências, onde está inserida a paleontologia. E você teve um dos melhores professores que poderia alguém ter, né? Ah, com certeza, a prática, né? A prática... Ele foi meu professor na Escola de Comércio. Professor Antônio Celso, professor Toninho de Arruda Campos, professor Antônio Celso de Arruda Campos, professor Toninho. E ele, assim, sempre me ensinou muita coisa, a prática, o dia a dia, eu aprendi com ele. Eu tive a formação acadêmica, tudo mais, o dia a dia foi... Você conviveu quanto tempo com ele? Mais de 15 anos. 15 anos, mas... Professor André, esse foi o primeiro dinossauro a ser construído na cidade, né? Sim, as reconstruções aqui no museu, as reconstruções em vida dos animais, dinossauros, dinossauros, crocodilos da época dos dinossauros, elas são importantes porque traz um pouquinho do lúdico, né? Para as pessoas imaginarem como eram esses animais em vida. Esse foi o primeiro a ser construído aqui na nossa primeira escultura. Foi construído mais ou menos em 1996, na década de 90, 95, 97. E, ultimamente, ele passou por uma reforma para proteger um pouquinho mais esse material, né? Essa é a escultura. O nosso artista, o Ulisses, ele fez uma cobertura dele, um mosaico, né? Trabalhando com mosaico, porque ele está especialista nesse tipo de trabalho. E ele fez, então... O Ulisses tem um trabalho maravilhoso feito dentro desse complexo, né? Isso, é, exatamente. E esse é um deles, né? Esse é um deles. Ficou muito bonito o trabalho, né? Demorou, acho que, mais de um ano para fazer todo esse trabalho. Ah, ele é um artista de primeira linha, viu? E aqui nós temos um outro aqui, que, de repente, as crianças podem subir, tirar fotos, né? Esse já foi fabricado, foi produzido, né? Pelo Cirineu Sandim Colantônio. Isso. O Cirineu também tem feito bastante esculturas para nós. E ele fez essa, a rapaz, desde 2016, acho que nós temos ela. E as crianças adoram. E fica num local maravilhoso, porque ao fundo tem várias árvores, né? É. Dá aquela situação, assim, da gente remontar o passado, realmente, com dinossauros, né? Exatamente. Sandra, agora a gente pode adentrar o... Tá, agora acho que eu vou ter que contar a historinha. Hoje, dia 12, do 10 de 2023, estamos aqui com a Sandra, com o pessoal do Museu de Paleontologia. Está tendo atividade para as crianças. Estamos aqui filmando o interior do Museu de Paleontologia. Aqui está o professor Antônio Celso de Arruda Campos. Ele está em destaque aqui na foto. O professor Toninho, como já é conhecido, o ícone da paleontologia nacional. Tendo a trabalho agora, contando história para as crianças. Tendo a rocha, os carvalhos, 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 tirar tudo em volta, nessa rocha. Aí, depois que o moço está limpinho, nós vamos estudar esse material. Essa vez, eu não acho de noção. Que é o moço de todo o dino, de tartaruga. Eu sou todo o trabalho que nós fazemos aqui no nosso dia a dia. Para poder contar histórias muito legais para vocês. Mas acontece, e vamos imaginar, que nós estamos num local mágico. E que é aqui dentro desse local, desse museu, que é o nosso museu. E que daqui, dentro desse museu, existe uma turminha que nasceu aqui. Que é a turminha do José. Mas quem são esses personagens que deram vida para essa turminha, né? Que está aí contando essa história. Aqui, ó, eu tenho uma amiga que vai me ajudar a contar quem são esses personagens. A minha amiga, a minha amiga, essa amiga minha aqui, ela adora agarrar as coisas. Vem aqui no museu, passando a mão do curupi, passando a mão do caipira-sucos. Não para, não me deixa. O venoso e o autoridão que está aqui. Ela vive atrás dele. Então, essa turma aqui, vem aqui no museu. Juntou com a turminha. Ela vai me ajudar a contar. E hoje, quem que ela vai ficar agarrando? A turminha que está aqui nessa mesa. Dona Luba, vamos agarrar alguém aqui? Olha só. Vamos pegar esse daqui e vamos contar para as crianças. Quem é esse personagem? Olha. É o Toninho. Toninho. Ele é muito sábio. É um que comanda, que ajuda muito a turminha. Ele é uma pessoa que, às vezes, está meio brava. Ele não sabe. Mas, quando você começa a chegar próximo dele, começa a conversar, começa a conhecer, você não quer mais sair de perto dele. Toninho, escuta a turminha. Ajuda a turminha a resolver os problemas dela. Que, olha, você está. Gosta de contar histórias. Às vezes, ele senta aqui no museu e fica cantando as histórias da turminha. Calços. Calços do Toninho. Então, esse aqui é o Toninho. Oh, e agora, Dona Luba, vamos lá. O que é quem vem? Esse aqui. O Chicão. O Chicão, ele vive grudado no Toninho. Vive grudado no Toninho, Chicão. Oh, adora ler. Vive procurando as coisas, hoje em dia, na internet. Esse Chicão é terrível. Lê de tudo. Mas, oh, às vezes, não gosta de banto lá de ir para a escola. Mas, às vezes, você tem que estudar. Você tem que estudar. E ele está estudando. Chicão. Adora procurar fósseis. E ele sai aí, pela serra. Mas, quando era muito jovenzinho, saia de bicicleta. E eu vou contar uma coisa para vocês. Todos os nossos personagens têm um nome científico. O estado do Chicão é Barreiros Sucos. O nome científico, Barreiros Sucos, Franciscoi. Ele é grandalhão. Mas, adora encontrar as coisas para a ciência. Principalmente, os fósseis que estão guardadinhos dentro das rochas. O Chicão. Vamos lá, ouvir. Quem vem agora? Hum... Vamos pegar esse aqui. Esse aqui... Sabe o nome? Sim. Como que é o nome dele? Lembra? Ele é... Não. Tonico. Tonico. Ele gosta de comer coisas naturais. Ele também gosta de cantar. Olha o chapéu dele. Ele vive no... Tem um monte de paredes, viu? Aí, pelo interior de São Paulo. Ah! Sabe como que é a família científica dele? O nome científico dele? Caimira Sucos. Hum... Olha só que homestido ele é. Caimira Sucos é o nome científico do político. Hum... Vamos ver aqui... Esse aqui. Um outro croque. Enorme. Gigantesco. Ah! Às vezes, ele troca todo o nome da turminha. E isso causa uma discussão entre a turminha e a turminha. Não tem nem que imaginam. O nome dele... Eu falei? O nome. Chume. É o Chume. É um croque muito grandão. O nome dele é o Chume. Ele está chegando agora na revestida da turminha. Ele ainda não está aqui. Mas ele pega e ele está lá. O Chume adora esportes. E o esporte que ele mais gosta de fazer é a nata safra. Ele adora nadar. O Chume. O nome científico do Chume. Ó! Gigano Campissa. Iori é o nosso nadador. Hum... Dona Lua está... Está cansada? Hoje você está pegando. Até falar chega, né? Dona Lua. Dona Lua. Fala com a gente. Ô, Dona Lua. Um monte de criança aí. Olha só. Te olhando. Tem que contar a história da turminha para ela. Vocês entenderam? Acho que ela disse que está cansada. Mas Dona Lua tem um monte de personagem da turminha aqui. Vamos pegar mais um? Ela vai pegar. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui. Peraí. Não grudou. Vamos lá. Ah, esse aqui. Deixa eu olhar para quem eu lembro. Eu estou me esquecida também. É o Luca. Ah! Eu estou esquecida. Mas tem gente que me ajuda a lembrar. Como que é o nome mesmo? Escutem ele. Luca. Luca. É o Luca. O Luca é o melhorzinho da turma. Também é um crocodilo. Luca está sempre de bom humor. Ah, às vezes, porque de vez em quando ele fica tão irritado. É o mais bravinho da turma. Mas a gente, a turminha toda, gosta muito dele. Então, Luca. O nome científico do Luca é Morrinho Sucos. Luziê. Luziê. Então, pequenino. Que toda turminha gosta muito. Ah! O luva. Vou na luva. Vamos lá? Vamos. Eles conhecem. Dinesauro. O dinesauro é o amigão de toda a turminha. Ele também, então, tem. Então, quem tem que ver, ele virou o masquete da turminha. Não só do museu, mas também da turminha. Dinesauro é o amigão de toda a turminha, mas não se ajeitada, às vezes, de tão grande que era. E o nome científico dele é aquele que está lá na parede, ó. A ruta titã Maximus. O dinossauro. Um. Ah, desculpa. Um. Um. Um dinossauro. Um dinossauro mesmo. Que gostava muito de comer plantinhas. Mas, ele era hervindo. Bem, que gostaria. Você devia comer muito, né? Dinesauro. Mais uma, turminha. E agora, dona nuva? Oita. Ah, mas as crianças querem ver o resto. Não tem o tempo que você está cansada. Também. Então, eu tô com sede. E acabou. Vamos falar só mais um pouquinho disso. Tem que manipular a bola Também? Então vamos lá Vamos ver quem a gente vai mostrar Ela se mostrou Um dinossauro Na barriga da Titã Max Maxi Esse aqui Sabe o nome dele? Não É o Tatã Tatã É o Tatã Adora fazer brincadeiras É um verdadeiro coleção Todo lugar que ele chega Gosta de reunir a turminha Pra fazer escavação Pra contar histórias Ou não vai cair Segura, segura, segura Segura O Tatã adora reunir a turminha Pra poder fazer escavação Fazer estriburinhas Por aqui pela nossa zela Tatã O nome científico dele é O que é? 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 Só tem personagens masculinos Nessa turminha? Não Né? Então a gente vai mostrar agora Então vamos lá Vamos ver Acho que eles vão saber O que é? 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 Amostão irem o quasket E em seguido Com os motelomes mesmo quando vai sair pra escavar Com a turminha Adoro se enkeitar Adoro passar um batonzinho Toda elegante e vai lá pro meio da serra com os meninos, com a turminha procurar mais dinossauros aqui pra formar mais integrantes da turminha ainda a Sam é muito estudiosa, viu? e olha, ela gosta de ficar olhando o comportamento dos outros personagens da turminha por quê? porque ela quer ver o que eles estão vestindo, ela quer ver como eles santam e como eles comem isso é a Sam, boa observadora por exemplo tudo, uma crocodilinha que recebeu um nome científico o nome científico da Sam é esse aqui, olha Monteal dos Sultos a flor da carruz é o nome científico da Sam acabou, será? Acabou não, né? está faltando mais uma só por enquanto está aqui no cantinho vai pegar? vai pegar? vai pegar? vai, beijo esse braço vai, beijo esse braço resolve falar comigo ainda tem uma vez essa aqui pouco conhecida alguém sabe o nome? como? como? tem gente que sabe tudo da turminha a Uni assim como a Sam ela deve ter me recordado com a Sam viu? assim como a Sam adora estudar adora ficar procurando orçinhos orçinhos nas rochas sabe por que? ela pertence a uma família de dinossauros que tinha apenas nos corpos no palco do corpo tinha garras essa aqui a Uni ela vem estudando vem procurando orçinhos para poder ter um nome científico e até o momento ela só sabe de que família que ela tem? que é uma família chamada dromiosaurídeos os dromiosauros então a Uni toda elegante também né? colorida cheia de pedras e essas pedras dela sempre muito elegantes sempre muito bem arrumadinhas porque a Uni ela tem no seu corpo ovos velhinhos que deixam ela bastante elegante está procurando mais ozinhos para que ela possa sabe o que? ter um nome científico como os outros coleguinhas da turminha que ela ainda não tem já sabe que ela é da família dos dinossauros raptores mas ainda não temos um nome para ela porque foi encontrado só mentindo dela não foi encontrado o ossinho das barras não foi encontrado o ossinho das das costas das cabeças eu só me deixei então ainda não deu para dar o nome científico para ela então ela vai continuar procurando junto com a San junto com o Tatão junto com o Chicão o Xume o Luca tem mais? o Tonico e o Toninho essa aqui então a turminha do museu vamos lá dona Lu vamos mostrar para eles olha só a turminha do museu que está chegando para fazer muitas aventuras para mudar muito aqui dentro desse museu e ela vai continuar crescendo sabe por quê? porque o nosso laboratório aqui do museu está cheio de ossos que nós escavamos e que ainda estão esperando para serem preparados e estudados olha quando vocês quiserem se divertir vem aqui para o museu museu é lugar de criança criança tem que vir ao museu museu é legal vem 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 sempre sempre gostar da turminha sim então por hoje a Luba quer falar a Luba quer falar deixa eu tomar um pouquinho de água por favor deixa eu só ai vem 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 ai essa Luba ai tá tendo a praça da bola que amor vamos falar pra ele no negócio olha só é isso que você quer que eu fale é mas você tá meio como na do do virou virou lá fora lá lá verso quer que a vez não tem partida lá perto junto com as minhas que vocês esperaram fazer uma partida tem que volta o que a gente que a gente tem que que votar a e que vem a que a que Bom, continuando esta reportagem aqui dentro do espaço maravilhoso do Museu de Paleontologia, estou com a Sandra Tavares. Sandra, é só Sandra Tavares ou tem também outros nomes embutidos no seu nome? Sim, meu nome completo é Sandra, parecida a Simeonato Tavares. Mais conhecida como Sandra Tavares. Exato, eu sou de Pontal, minha cidade de Natal é Pontal, próximo a Ribeirão Preto, e eu me casei com o Tavares daqui, e vim pra cá. Hoje nós estamos aqui neste local, que é um dos locais que eu mais gosto aqui no museu, gosto de tudo, mas o laboratório está na minha vida desde o início. Quando eu entrei aqui no museu com o professor Toninho, com o Cleide Ney, eu cheguei num momento em que tinha encontrado um grande campo, e que tinha muitos fósseis. O professor Toninho me deu a oportunidade de começar a aprender a preparar esses fósseis. Então, eu tive a oportunidade de conhecer anatomias, porque você vai preparando fósseis, você vai buscando nos livros, pra você reconhecer que osso que era aquele. E isso foi um início da minha formação, porque eu saindo daqui de dentro do laboratório, conhecendo um pouco de anatomia, eu já sabia mais ou menos o que eu queria ser, na minha formação acadêmica, que é, no caso, eu fui fazer biologia, ciências biológicas. E o seu cargo hoje aqui na Prefeitura Municipal de Monte Alto é? O meu cargo hoje é como coordenadora dos museus. Então, eu sou coordenadora do Museu Histórico, Museu de Paleontologia e Museu de Arqueologia. Eu sou responsável pelos fósseis. Mas aqui ainda tem o espaço, né? É, aqui ainda tem o cantinho. Não, eu até tenho uma sala que eu poderia ficar nela, mas eu fico aqui, neste cantinho. Dando deles e eles de mim, dos fósseis. E tem muitos fósseis ainda pra ser trabalhado aqui, ainda pra ser... Sim, nós temos. Aqui nós temos, nessa prateleira, nós temos nessas caixas, alguns materiais coletados ao longo desses 30 anos, que está à espera de uma preparação, de um estudo, mais detalhado. Como eu disse, a turminha do museu, ela tende a crescer. Por quê? Porque nós temos fósseis aqui que nós não sabemos ainda se é de espécie nova ou não, porque ainda está em processo de preparação. Sandra, você chefia quantas pessoas aqui? Hoje eu estou com uma equipe de uns sete, oito pessoas. Uns três museus, né? Uns três museus. Uma equipe ótima. Bom, e os museus são muito conhecidos, até mundialmente, né? Exatamente, exatamente. Pelas nossas pesquisas, pelos nossos fósseis, também pela arqueologia que nós temos aqui. Nós temos um museu de arqueologia que está passando por uma reforma, mas o ano que vem vai estar aberto pra toda visitação. Então, são dois museus científicos e um museu que conta a história e a cultura dos montialtenses, que são museus que eu considero maravilhosos, com um acervo lindo. Então, tem muita coisa pra se contar. Ô Sandra, além de estar muitos dos trabalhos pra ser ainda pesquisado, tem muita coisa que está ainda em funcionamento aqui agora, né? Sim. É, não, é que nós temos sempre um fóssil a ser preparado. Então, tudo bem que nós temos o nosso dia a dia muito corrido, mas sempre tem um fóssil numa mesa de preparação à espera. Então, um tempinho que a gente tem, não dá pra ficar aqui o dia todo. Mais um pouquinho, uma horinha que tem, vem aqui, vai, vou tirar um pedaço de loja, até que esse osso fique limpinho. E fora o trabalho de campo que já vai acontecendo frequentemente, né? Sim, eu e Cleide Leio, nós saímos pra olhar os nossos campos, pelo menos em épocas que a gente não tem muita chuva, de duas a três vezes por semana. Nós encontramos, nesse segundo semestre, nas nossas estradas, fósseis maravilhosos. Nós retiramos e trabalhamos, não foi só um dia, foi só região, nós trabalhamos mais de cinco dias nesses locais. Então, nós estamos escavando, nós estamos preparando os fósseis, nós temos os parceiros para os trabalhos científicos, o museu está todo bom. Ô Sandra, a cidade já recebe o nome de Monte Alto, quer dizer, temos vários montes e várias serras, né? É o que facilita e que isso traz, remonta do passado, esses dinossauros aqui em Monte Alto? O que faz com que nós encontramos os dinossauros, e mais que viveram com eles aqui há milhões de anos, é o tipo de rocha em que nós estamos. Nós estamos em cima de uma rocha chamada rocha sedimentar, e foi nessa rocha que os ossos dos dinossauros ficaram preservados ao longo do tempo. Então, encontramos por quê? Aqui em Monte Alto, essa rocha, ela aparece, ela aflora, nós costumamos dizer que ela aflora, não tem muita terra por cima. Então, conforme chove, tem erosão, a rocha vai se desgastando, e os ossos, se estiver preservado naquele local, começam a aparecer. O importante também é que tivemos muitos índios aqui habitando no passado, né? Sim, nós estamos no Museu de Arqueologia, com um acervo riquíssimo, riquíssimo, e que esse museu está passando por uma reforma, mas o ano que vem ele vem com nova exposição, que vai ficar muito legal, e eu já deixo aqui o convite para que vocês venham nos visitar também. Bom, Sandra, aqui temos a foto do Toninho Celso, né? Professor Toninho. É, o professor Toninho. Se tudo isso existe, graças a ele que deu esse início, né? Exatamente. O museu só existe devido ao trabalho do professor ao longo do tempo, e desde 1984, 1985, quando começou a aparecer os primeiros fósseis que ele foi, que tirou as equipes, e em 92 criou-se o museu, e a partir daí só cresceu, só esse sucesso que é hoje. Professor André, quem vem visitar aqui, acho que fica encantado, né? Até para voltar e ou para recomendar para outras pessoas, né? Ah, é uma viagem no tempo, né? Esse caminho da vida aqui é o começo do nosso museu. E aqui nós temos fósseis de outros lugares, não só daqui de Montián. Temos materiais que mostram desde o primeiro centro de uma terra, né? O centro de uma terra, até chegar à nossa espécie, né? Que é a espécie do homem. Então é uma viagem no tempo, né? A Sandra, e os horários de funcionamento aqui dos museus? O museu, ele abre de terça a sexta, das 8 da manhã às 11 da manhã, depois das 13 às 16 e 30. Sábado, domingo terminado, nós abrimos o museu, é só no período da tarde, das 13 às 16 de novembro. Moça André, só me resta de desejar muito mais sucesso e trabalho pela frente aí. Você continue, juntamente com a sua equipe ainda, a projetar os museus da nossa cidade, e principalmente, né, esse trabalho incansável que vocês vêm fazendo pela cidade, e principalmente para o turismo, que a cidade está cada vez mais se projetando, está com interesse, mas quem sabe um dia podemos chegar a ser uma cidade turística. É, foi muito bom falar com você, e venha sempre nos visitar, venha sempre aqui nos museus. Esta é Sandra Tavares.